Ziriquidu! Hoje tem que estar o podcast? Hein, sim, senhora! E tem uma história boa! Hein, sim, senhor! Dos tempos em que no Brasil só viviam os povos indígenas. Agora, vai lá, narradora! É com você! Numa das florestas brasileiras, à beira-mar, numa linda manhã de sol, dois indígenas saíram para pescar e trazer o alimento do dia. Ah, deixe comigo que eu acerto uma flechada naquele peixe! Vai, vai, Iberê, que tá vindo uma onda grande, vai! Na mosca! Você quer dizer no peixe, né? Assado na folha de bananeira, hein? Eu vou levar uns gravetos para fazer o fogo. E você pode pegar mandioca para assar junto, que tal? Ai, que delícia! E depois da comilança, iam deitar em suas redes e dormir um sono gostoso! É um sono bem odara! Era assim todo dia! Numa outra manhã de sol, quando os dois indígenas estavam indo pescar, sossegados, num mar azulzinho, pertinho das pedras... Uau! Que dia lindo! É! Parece que hoje vai dar muito peixe! Olha! Eu já tô vendo um bem ali! Não é muito grande, não, mas... Mas canta que é uma beleza! Eu ficava na areia, sereia, me pudei para o sertão... Era uma sereia, miudinha, pinteando os cabelos e enfeitando com conchas, balançando a cauda de peixe de um lado para o outro, de um lado para o outro... Epa, 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 epa! Peraí! Aquilo não é um peixe! É sereia! O quê? Uma sereia? Então... Vambora! Vambora daqui logo! Porque o canto dessa sereia pode deixar a gente enfeitiçado! Mas... Mas vai aí! Mas ela é tão miudinha! E os peixes? Não pescamos ainda! Vai logo! Rema logo! Vambora daqui! Mildinha, mas... É sereia! Assim mesmo! Eu... Eu é que não quero ir para o fundo do barco! Vai! Nem eu! Então rema! Rema! Vamo embora! Aproveita que vem vindo onda! E vamo pegar em balo! E lá se foram os dois indígenas com medo da sereia Ela ficou ali cantando Até que um beijinho veio lhe falar Cuspindo água em seu rosto Ah, 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 ah Que susto Isso é brincadeira que se faça Ai, que susto! Que brincadeira que se faça! É bom! Minha maré está cheia hoje, né? A maré está cheia hoje, né? Eu sei que você só sabe ficar repetindo o que eu digo! Eu sei que você só sabe ficar repetindo o que eu digo! Ai, ai, ai! Vamos ver! E o peixinho, que tinha o nome de Maraçapeba, só queria saber de Caçoada Sereia! Ela foi ficando tão nervosa, tão nervosa, mas tão nervosa, que deu um pulo e sumiu no mar! O tal do peixinho ficou todo prosa, achando muito engraçado o que tinha feito com a pobre sereia azul! Não sei como! Acha que só por ter uma sereia pode ficar por aí se exibindo? Rá, 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 rá! Eu sou mais eu! E de repente, enquanto o Maraçapeba ainda contava a vantagem... 呀, há, há, há... Que issoo? O que é que está acontecendo?! Era o GRANDE I EITOS prioris! É! O Pai das sereiazinhas que havia chegado! Ei! Eu vi o que você fez com a minha filha! Agora você será castigado! Mas aqui! Aqui! Você! Você ficará achatado e com a boca torta para aprender a nunca mais zombar dos outros! E não é que o Maraçapeba ficou com uma aparência bem esquisita mesmo? É, e pra piorar, o rei dos mares o deixou tão saboroso, mas tão saboroso, que ele passou a ser o peixe preferido dos indígenas. Quase! Ah, aquele Maraçapeba escapou por pouco. Eu ainda pego ele, o peixe mais gostoso do mundo. Vem, Berê, ajuda aqui. Estou frito. Não, eu me esconder no fundo da areia para ninguém me ver. É, depois desse dia, o Maraçapeba, ou o linguado como também é conhecido, não teve mais descanso. Quer dizer, só no fundo da areia, né? E esse foi o que está o podcast de hoje, contando histórias desse Brasil afora. E pra terminar o nosso encontro, eu queria anunciar uma surpresa pra cada um de vocês e pro pessoal de casa também. Eu fiz uma surpresa em forma de arte. Esse tutorial é um tutorial que veio a partir de uma saudade minha. É que eu estou com muita saudade dos meus amigos, né? O Ludovico, a Doroteia, também o Quelânio, a Minhoquias, a minha titia Fefélia. Então, eu resolvi fazer um tutorial assim, que me lembrasse eles. E eu vou ensinar vocês, então, ó, a fazerem estes personagens aqui. Olha só que fofurinha! Utilizando o quê? Alguns materiais que você tem em casa. Então, se você quiser fazer comigo, e aí você pode também fazer sua família, seus amigos, o personagem que você quiser. Então, pra fazer comigo, você vai precisar dos seguintes materiais. Rolo de papel higiênico. Tinta guache Pincel Um copo com água Cola e tesoura sem ponta Canetinha Lopes Pedaços de papel Amarelo Branco e vermelho Um pano ou um guardanapo para limpar o pincel Vou começar fazendo o personagem da pessoa que vos fala, ou seja, o meu! Ah, 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 ahul! Esta parte que eu estou marcando com o lápis será a divisão do meu rosto para o meu corpo. Agora, com a tinta branca, eu vou pintar a parte que será o meu casaco Se quiser, espere secar um pouquinho E então, com a canetinha, vamos começar a fazer os detalhes Os olhos, as sobrancelhas, a boca, os detalhes do casaco Faça comigo, ó Agora, pessoal, vou revelar um segredo pra vocês A parte dos óculos, eu vou fazer utilizando aquele apagador de caneta Eu não sei o nome daquilo Enfim, eu vou fazer e você faça como você achar melhor aí Enquanto secam os óculos, eu vou pegar o papel branco Vou fazer um recorte pra fazer de gravata E depois, com o papel vermelho, eu vou fazer uma gravata menor Pra colocar uma em cima da outra Olha só E pronto, já temos o Osório Ah, tá faltando um detalhe Que é a orelhinha do Osório Pra fazer a Doroteia, eu vou começar pelo cabelo dela Que ela ama tanto Então, presta atenção e faça junto comigo Vou aproveitar E já vou marcar também Onde vai ser o rosto E onde vai começar a roupinha dela E eu vou começar pintando Pelo cabelo Agora, vou fazer a pele dela Já vou colocar o tom vermelho do boleirinho dela Agora, com o verde mais claro Eu vou fazer o vestidinho dela Passe quantas camadas de tinta você achar que precisa Agora, enquanto seca um pouquinho Eu vou pegar a folha vermelha E vou fazer três estrelas pra colocar na cabeça dela Vamos lá Pegue uma tira de papel vermelho Recorte E então, dobre o papel Uma, duas, três vezes E aí agora, com muita atenção Eu vou desenhar a metade de uma estrela Veja só Agora, a hora de fazer os detalhes do rostinho E da roupa da Doroteia Vamos lá Agora, eu vou contar um outro segredo pra vocês Pra poder fazer os detalhes em branco Do vestidinho da Doroteia Eu vou usar aquela caneta Que a gente usa pra apagar a tinta de caneta Vamos lá E agora, é só acertar os detalhes Da cabeça Do vestidinho Da roupinha O brinquinho E por fim, hora de colar as estrelas Na cabeça da Doroteia E está pronto o bonequinho da Doroteia Amei! Hora de fazer o boneco do meu amigo Ludovico Eu vou começar Marcando aqui no rolo A linha onde será o cabelo dele E aí, a gente já pode começar Colocando aqui uma cor verde escura Pra pintar o cabelo do meu amigo Agora, eu vou delimitar A parte que será o rosto do meu amigo E agora, eu vou desenhar mais ou menos Como é o casaco do Ludovico Porque ele é muito vaidoso, né? Ele gosta de tudo certinho Então, me acompanhe Eu fiz a camisa vermelha do Ludovico Agora, eu vou completar Todo o redor Com o branco Que é a cor do casaco dele E agora, tá na hora de deixar secar um pouquinho, né? Enquanto isso, eu vou pegar o papel vermelho E vou fazer a gravata do Ludovico Que é uma gravata muito da bonita, né? Vamos lá Corte uma tira do papel vermelho Dobre ao meio Desenhe a linha da gravata E recorte Aí, antes de colar a gravata Nós vamos fazer os detalhes bem minuciosos Do casaco do Ludovico, hein? Lembre-se Tem vasos Tem flor Tem folhas Tem um monte de detalhes Vou aproveitar E já vou fazer também o rosto do Ludovico E vou demarcar o cabelo dele Ah, eu vou fazer uma coisinha aqui O Ludovico tem os cabelos espetados Então, com a ajuda da tesoura Eu vou fazer aqui, ó Um cabelinho Cortando aqui, cortando ali E deixando ele espetado também Cabelo arrumado Agora, hora de colar a gravata do Ludovico Uou! Ficou bonitão, hein? Agora, eu vou fazer o personagem Ofélia, minha titia Então, eu peguei aqui o rolo de papel higiênico Vou demarcar com o meu lápis A parte que será a cabeça E a parte que será o corpo Agora, utilizando a tinta guache marrom Eu vou pintar a parte da cabeça da minha titia Agora, aqui com o lápis Eu vou demarcar a parte que é a gola da roupa da minha titia E prestem muita atenção Porque a roupa dela é cheia de detalhes, hein? E após pintar a gola de preto Eu vou fazer um triângulo invertido De cabeça pra baixo Bem na frente do corpinho dela E pintar de vermelho Agora, com a tinta branca Eu vou completar toda essa parte ao redor Agora, muita atenção Que na parte de baixo aqui da roupa da minha titia Tem muitos detalhes São triângulos invertidos Vamos lá? E depois é só completar com a tinta preta Aí, é só caprichar Pegue sua canetinha Faça os olhos O nariz A boca A orelha Ah, e não esqueça dos cílios, hein? Enquanto você deixa secar um pouquinho Pegue uma tirinha de papel amarelo E faça uma coroa Assim como eu tô fazendo, ó E com um pouquinho de cola Coloque a coroa na cabeça da Ofélia E aqui está O bonequinho da minha titia Ofélia Que saudades dela Oh, que belezinha que ficaram, não é, pessoal? Já deu pra matar um pouquinho das saudades E você conseguiu fazer? Faça também seus familiares Seus amigos Os personagens que você quiser Bom, pessoal Até o próximo tutorial Tchau